Eu começo mostrando que a Polícia Militar de Meio Ambiente investiga a morte de peixes em Cachoeira de Minas. A Copasa também foi acionada e coletou amostras da água no rio, que fica na zona rural. Olha só. Eu vim no rio dar uma pescada, até desanimei. Olha isso, olha a mortandade, olha o tamanho do desmandir. O vídeo feito por moradores da região mostram os peixes que foram encontrados mortos no rio, que fica em Cachoeira de Minas. Olha, o maior pecado do mundo para ela ir na frente. Perceba que são vários que estão às margens do rio. A Polícia Militar de Meio Ambiente de Pouso Alegre disse que foi acionada por vários moradores que viram os peixes mortos. Segundo esses moradores, a Copasa foi até o local e coletou amostras de água para análise. O fato foi repassado ao Núcleo de Emergência Ambiental, que após registro da PM Ambiental, vai ao local para averiguar a situação. Moradores locais também entraram em contato com a Polícia Militar do Meio Ambiente e relataram que o maior trecho de mortandade está entre o Cachoeirão e a curva do seu bonito Romão. A fiscalização da Polícia Militar Ambiental já está em andamento. Olha, olha.